Oi gente, eu sou a Géssica Duarte e sou graduando de engenharia sanitária e ambiental, eu tenho ciências exatas de tecnologia de biocompe. O trabalho vai realizado por eu, como a autora e a Rafaela Sérgio Hermano, do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas e Ambientais da Perfeição e Corpo. Nosso trabalho é a abordar a área de nutrição, incluindo a UDS sobre fome e agricultura sustentável, pois um dos seus objetivos dessa UDS é tabaco ou fome, é só alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e do agricultor sustentável. O título do nosso trabalho é sobre fome e alimentar e a diversidade de alimento para os consumidores, incluindo as águas da Bahia. Bom, primeiramente eu vou explicar para vocês que eu vou avançar o comportamento da sociedade, tanto provocar fatores como revolução industrial, íntimo celebrado, que trouxe alguns pequenos eventos, como a soberania e a segurança alimentar, que também é uma téssima boa alimentação adequada de qualidade saudável, e também a engrelagem são muito ácidos, que é, desses focados não apenas em alimento, mas em todo o seu processo produtivo, em toda essa cadeia. Compreendendo o compromisso também com a saúde e a soberania alimentar, que é um dos três principais, o fortalecimento do comércio local, a valorização da universidade e também os aspectos culturais. Outro ponto também é a vantagem, e a desvantagem envolvou a orientação a alimentar, a importância de diminuir o instrumento de esperdência e a variabilidade. Devido a isso, foi feita uma análise a respeito, como uma comercialização, a orientação e a agroalimentação e a agroalimentação no município, uma pesquisa com foco em analisar o conhecimento sobre a utilidade e a carga profissional também de elementos prontas não convencionais conhecidas como plantes, e opções vegetarianas, veganas e mutuações normativas. Para tal, utilizou-se o reconhecimento de dados, através de questionários e perguntas abertas e fechadas, por meio de suítas digitais e tradenciais, no período de 15 de junho a 13 de junho de 2019. Foram aplicados novos questionários aos estabelecimentos comerciais, de 57 aos consumidores, constantando uma padronização e a uma perda de diversidade dos alimentos comercializados, concomitantemente, trouxeram outros aspectos, como a limitação do poder de escolha, a diminuição da variedade e a segurança ambiental. Observa também que parte dos consumidores e até os estabelecimentos têm dificuldade em implementação dos cardápios com as refeições que abandam alimentos da estação, onde a maioria é baseia apenas em dietas mais simples, como arroz, feijão, batata e carne diariamente, trazendo a preocupação que os alimentos são manipulados e também um conjunto de armazes índices que incluem, inflige as normas de medidas sanitárias, como chute de cabelo, pelos, alento de madeira, insetos e até ossos. Retornando a importância de ter uma segurança alimentar com baixas forças constrangedoras e desconfortáveis aos consumidores. Também abordando a cortaria 326 de 97, que ela fala sobre os processos de segurança para ter uma boa manipulação dos alimentos. E o resultado dessa ausência de boas práticas de limpeza e conservação dos alimentos nos pontos de venda e o próprio preparo deles é a quantidade significativa sobre o relato encontrado nesses questionários do consumidor, o mal-estar após a ingestão também dos alimentos, trazendo pontos como rotulismo e intoxicação de alimentar. Portanto, a partir dessa presente pesquisa, constatou-se que a segurança alimentar e a demanda de normas gerais específicas que vivem respeito aos delitos que atendem à regulação sanitária possuem problemas interligados aos hábitos alimentares, não apenas dos consumidores, mas também dos próprios estabelecimentos que oferecem esses cadáveres tradicionais que não trazem as contas não convencionais, essa variedade nutricional presente e também o público, a cobrança do público sobre alimentos vegetarianos, veganos, intolerantes e até os celiáticos. Após a análise dos dados obtidos, pode inferir-se que os estabelecimentos comerciais cruzados precisam de um acompanhamento de mais rigoroso de todas as distâncias que acompanham a qualidade de alimentos. Devido a esses paradigmas e tabus alimentícios, precisam ser repensados tanto pelo valor nutricional, a carga nutricional desses alimentos, tantos tradicionais, tantos não convencionais, e também o atendimento ao público. Não se trata de questões interligadas à educação, ao novo modo de olhar dos alimentos que se encontram ao campo da população de cruzadas almas, e entender a respeito também das plantas não convencionais, que crescem gradativamente. Pode-se perceber que as soluções imediatas devem ser traçadas não apenas através dos trabalhos focados na reeducação alimentar, mas também nos planos de desenvolvimento dessas plantas. Esse foi o nosso trabalho sobre segurança alimentar dos consumidores de cruzadas almas, pois não, para qualquer dúvida que surgirem, vou deixar meu e-mail de contato indo com o ator Rafael São Germano. Obrigada, gente! Obrigada, gente!